Olá, meus amiguinhos, o Dudu está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja, e hoje, meus amiguinhos, estamos aqui de volta para nossa série de Sonic Forces, meus amiguinhos, nossa, fazia muito tempo que não trazia aqui, e hoje, então, aí está saindo o episódio 10, e eu acho, eu acho que tem cara de ser o final, o último episódio, tá bom, ou seja, o final do jogo, mas antes disso, meus amiguinhos, você já pode deixar o like, assim que você ajuda muito o canal, você divulga o canal assim, e também faz com que você receba as notificações, além de clicar no sininho, não adianta só clicar no sininho, se você deixar o like, o YouTube, aí sim, com certeza, vai enviar notificação de vídeos novos para vocês aqui do canal, tá bom, feito isso, vamos para a próxima fase, a gente tem menos de uma hora para o plano do Eggman, dar certo, aí falou o Dunkels, o Shadow falou que não tem mais tempo, e a gente tem que quebrar com a fortaleza agora, o Silver falou, é isso aí, é a nossa última oportunidade de trazer a paz de volta para o nosso mundo, tá, ele tá falando que o Sonic Clássico vai voltar para a dimensão dele, quando a gente destruir o Rubi, a Fantasma, aí o Tails falou, que tá agradecendo o Sonic, que a gente nunca vai esquecer, o que ele fez pela gente, o Aspio falou que não é hora dos sentimentos, para deixar os sentimentos para depois, que não tá terminado ainda, e agora a gente tem que ir para a batalha, o Dunkels falou, exatamente, essa é a nossa última chance, deem tudo que vocês têm, nossa, isso aqui tá com cara que vai ser muito difícil, mas vamos lá, com a força, bem no bom, vamos lá, Toma isso! Toma isso! Sim, eu senti, olha aqui, que eu vou finalizar você e seus amigos chatos, eu acredito que você já está pronto para o esquecimento, se você não, se você não está, né, homem, O que? Quem se atreve? Alvo reconfirmado, modo de determinação iniciado, vingança inevitável, ômega, você vai se juntar com a gente, incrível, não há fim para esses insetos chatos, eu vou queimar sua resistência cinzas e você irá junto. Uou, você deve estar brincando, isso é apenas um efeito especial, não é? Não, não é? Enquanto ele estiver em posse do rubi fantasma, vai ser realidade, inacreditável, que chance a gente tem contra isso? O sol irá detonar tudo, bum, ômega, suas vidas patéticas serão terminadas. Olha, está reagindo, o Eggman falou uma coisa sobre o protótipo do rubi fantasma, deixa eu ver. Oh, é isso aí, ele falou que o protótipo do rubi fantasma só vai reagir para a pessoa que o ativou, deve ser você, amigão. A sua coragem e seu heroísmo deve ter ativado ele, talvez se você usar isso, vai fazer o sol desaparecer. Claro que tem alguma coisa para a gente fazer, Vector. Calma, vou pegar vocês, seus feiosos, e nossa, meus amiguinhos, o que foi aquilo ali? A gente pode subir assim, para lá, para cá, para lá, para cá, isso. Calma, eu não vou usar esse drill aí ainda, vou guardar, vai, vai! Vai, isso, agora, vai, vai, calma, 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 calma. Nossa, por que você... Isso, 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 vai, 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 vai pulando, vai, vai, pulando, vai, pulando, vai, pulando. Talvez a gente tenha que usar... Fogo com fogo. Fogo com fogo. Tá, calma, calma. Tô molindo, isso. Agora, sobe, 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 sobe. Vai, sobe, sobe direito. Isso, isso. Vai, 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 vai. Nossa, para, sai. Para de... Esse negócio é bem... Calma, calma. Vai, agora que eu vou pegar vocês, seus feiosos, seus robôs feiosos. Eu tô cheio de coisa pra fazer e vocês ficam... Ai, tá rápido. Esse negócio tá rápido, tá rápido. Calma. Eu posso ir por aqui. Vai, 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 vai. Tá, tô falando pra gente voltar inteiros. Vai, 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 vai. Tá, calma, não. Aí, beleza. Epa! Nossa, tá vindo um negócio gigante atrás da gente. Calma, calma. Vai, toma, seu robô feioso. Nossa, tá chegando perto, tá chegando perto, tá chegando perto. Vai, 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 vai. Tá, eu tenho o Dru ainda. Não, acho que eu não tenho mais. Então, sobe, 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 sobe. Calma. Vamos devagarzinho aqui. Isso, vai, 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 pula. Calma, calma, desce! Sai, sai da minha frente, sai da minha frente. Deixo aí, é um pouco mais. Não, não. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, sabe, 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 sabe. Que o troço tá louco! Nossa, meus amiguinhos, essa foi muito difícil Faça as pazes com seu destino Porque suas vidas agora estão acabadas 3, 2, 1 0 Amigão O sol! Acabou! O que? O que aconteceu? Impossível! Eu pensei que todos os protótipos estavam destruídos Você se enganou, doutor Por isso que eu checo e checo novamente Como qualquer bom cientista faria Essa é a hora da virada, pessoal Hora de tomarmos a vantagem e chutar os pompos Isso nos levou um monte de energia O Phantom Ruby deve estar pior agora Essa é a nossa única chance de derrubar o Infinite Todos os navios, ofereça backup com o Sonic e outros Traga a atenção dos inimigos e os mantem daqueles E beleza, vamo, vamo acabar com todos esses robôzinhos chatos, que só incomodam a GENTE! Todas as mãos, mantenha a altitude e assemble uma formação forte. A equipe do Sonic é a nossa última esperança. Temos que proteger eles! A equipe do Sonic está fechando o nosso caminho. A equipe do Sonic, todas as mãos abandonam o S.I.P.! Desculpe, Sonic. Nós fizemos tudo que pudemos. Boa sorte lá fora. Se você puder, deixe o resto para nós. Vai, vai, vai seus robôzinhos chatos! Nossa, olha que da hora! Destruindo tudo! E beleza, vamo para o estádio 27. Patético onicinho. Mesmo com o rubi fantasma enfraquecido. Eu ainda tenho poder suficiente para esmagar você numa joia azul. Eu vou te mostrar o quão fora de moda você é. A minha moda sou eu mesmo que faço. Hora de calar sua boca, Infinite. Ainda me esquece de se sentar do que você não tinha feito. Como se sabe, aqui está o marido do Sonic. Aqui está o daquele clão. Aqui está o clão de maskado. Podemos fazer para a pessoa que precisa, certo? Tá, como é que a gente faz pra derrotar ele? Vai, 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 vai! Toma, seu feioso! Calma! Vamos bem na calma, porque esse cara é bem chatinho, esse Infinity! Tá, passamos ali. Vou guardar um pouco do Bush, não, vou pegar aqui já mais Bush. E agora a gente já começa a dar pau nesses robôzinhos dele. Toma, 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 toma! Não, vai, 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 vai! Vai, 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 toma, toma, seu Infinity Feioso! Você está acabado, Sonic. A energia do Rubem Fantasma foi recarregada. Padeça com seus amigos inúteis. Você, meus amigos me ajudaram a chegar até aqui, e juntos nós vamos ganhar. Nossa, agora é aquela dupla que você respeita o Sonic e o Bob Sonic. Ah, oi, Felipe, fica quietinho aí, tá bom? Tá, eu preciso de Bush, me dá Bush aí. Aí, obrigado. Vamos, agora você joga aí seus robôzinhos que eu quero pegar você, vem. Ah, não precisa? É só, é só bater nele! É só bater, é só bater, é só bater. Toma, seu Feioso, gostou da porradinha aqui do Sonic e do Bob Sonic. Nossa! Tá, eu preciso de Bush. Aí, muito obrigado. Nossa, ele conjurou os robôzinhos de novo. Vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Aí, toma, seu Infinity Feioso! E aí, está com medinho agora? Eu estou até indo em zigue-zague para você, ó. Tá, o negócio aqui é passar rápido. Tipo, aqui, aqui. Ai, não, caí no negócio, caí no negócio. Nossa, caí no negócio. Não! Sai, sai, mas eu vou pegar você, Infinity. Você acha que você consegue ganhar da gente com esses seus truquezinhos? Toma, seu Feioso, toma, toma, então! Toma! Vai, 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 vai! Xxi, 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 xxi! Bye, bye, Infinity! Impossível! Eu não posso ser derrotado! Errado, perdedor As únicas coisas que não podem ser derrotadas São o coração, a alma e os laços de amizade Três coisas que você e o Eggman não possuem Não Pera Eu ainda consigo lutar Você nunca cansa de me surpreender, Sonic Eu ainda não acredito que Infinity perdeu pra você A vitória será muito mais doce quando eu derrotar você Não acho que está acabado ainda, seu chato azul Meu plano apenas recomeçou Mas meus amiguinhos, já tá dando tempo do vídeo aí Então eu vou encerrar o vídeo por aqui E em breve, logo logo, eu vou trazer a última parte Meus amiguinhos, será que a gente vai conseguir ajudar o Sonic a derrotar o Eggman? Nossa, meus amiguinhos Muito obrigado a você que olhou o vídeo até agora E já deixa o like se você não deixou, inscreva-se no canal, assistive o sininho E não se esqueça de estar saindo um vídeo novo todos os dias agora no mês de junho Tá bom, meus amiguinhos? Um beijo pra todos vocês E... Fui! Bé!